Música Ah, eu não tô conseguindo nem abrir o olho Hum, assim não vai dar certo Por quê? Eu não consigo nem abrir o olho Vamos lá Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Começando mais um vídeo no canal Seja muito bem-vindo Gente, eu tô de contra-luz Eu não tô conseguindo abrir o olho, cara Como vocês viram no título Com certeza, né? Eu nem sei qual foi o título que eu coloquei Gente, eu não consigo olhar pro celular Porque eu tô contra-luz, eu tinha que estar pra cá Mas o banco tá pra cá, eu tô sentado no banco Estamos no estado do Paraná novamente E a gente veio passar o final de semana Que hoje é terça-feira A gente tá indo embora pra casa amanhã Na quarta Eu acho que vocês vão estar assistindo esse vídeo na quarta Então quando vocês estarem assistindo Eu já tô na estrada e embora pra casa Hoje é terça, gente Eu não gravei nada aqui Cadê você, Rafael? Vem pra cá, não mexe aí não? Não gravei nada aqui, gente Desde o dia que eu cheguei Porque eu tô bem pra baixo Tô um pouquinho pra baixo, sabe? Aí a gente veio A minha sogra ia vir também Mas acabou que não veio Aí veio um casal de amigo nosso Com as menininhas deles E aí eu Ela que E minha amiga, sabe? Que veio junto Ela que tá me Me animando a gravar Ela Ah, Ariane, grava Depois você vai se arrepender De não ter gravado Aí tá, gravei Mas Estou gravando, né? Vamos ver o que vai sair nesse vídeo Ai, gente Eu tô bem pra baixo mesmo Bem pra baixo A vida, né? Coisas da vida Mas é isso Vou gravar assim, né? O canal aqui Além de ser uma coisa Que me faz muito bem Além de ser uma coisa Que eu gosto muito Também hoje em dia É o meu trabalho, né? Eu não recebo todo mês Mas não deixa de De vez em quando Me dar uma ajudinha assim E é isso E eu não vou deixar, né? De viver minha vida De fazer o que eu gosto De ser feliz Então eu vou gravar assim A gente fez essa viagem Foi muito gostoso Embora eu fiquei um pouco pra baixo Mas eu aproveitei sim Dei uma muita risada É uma viagem assim De relaxar mesmo, sabe? Não é ficar passeando, nada É naquele mesmo lugar Que a gente veio a outra vez É... Que eu postei pra vocês Que a gente entrou no barco Tudo é o mesmo lugar Só é uma casa diferente Mas é o mesmo condomínio E eu estou aqui de frente Com a represa maravilhosa De Paranapanema A maior represa do Brasil Né? Eu já falei pra vocês No outro vídeo dela Depois já já Eu vou mostrar pra ela pra vocês E é isso, gente Vou gravar Estou aqui Me esforçando Até pra olhar pro celular Deve estar saindo horrível Na imagem Porque eu não tô conseguindo olhar Porque eu estou contra a luz Todos os dias Que a gente ficou aqui Fez chuvas Domingo choveu o dia todo E ontem, segunda Choveu A maior parte do tempo Hoje parece que Eu olhei lá na Na meteorologia Não tem chuva Só que tá um dia nublado Então é isso, gente Bora lá Viver minha vida E ser feliz E pra quem tá tentando Me derrubar aí, ó Se esforça Porque eu não caí ainda, não Ai, ai Isso é igual de pirona, né? Eu engole e continuo passando mal É verdade Olha lá, gente A visão que eu tô aqui Na minha frente Eu tava aqui De frente com essa casa Maravilhosa Mas a gente não está nessa casa Não, não Isso aí é outro patamar Aqui, ó A gente tá de frente Pro rio, sim Mas não na frente Daquela casa Rio, não Represa Não sei qual a diferença Mas eu sei que tem diferença E olha só Que coisa mais linda Se vocês perceberem Na outra vez que a gente veio Essa represa Tava mais cheia E hoje em dia Ela está mais rasa, né? Falta de chuvas Inclusive ali tem uma plataforma Que vocês viram no outro vídeo Que a gente entrou dentro da água Pra ir na plataforma Agora ela tá fora da água Porque secou bastante Vem, Rafa Não mexe aí não, rapaz Vou lá, gente Mostrar a casa pra vocês E as meninas A casa Deixa eu tampar aqui A placa da escala A casa que a gente tá É Essa dali Ui Essa daqui, ó Essa daqui tá vazia Porque aqui são bastante Casas de temporada Que é alugado, né? E a casa que a gente tá É essa daqui, ó Se percebe Se que vem vida nela, né? E aqui É a nossa frente Eu fiz alguns stories Lá no Instagram Desde o dia que eu cheguei Quem me segue lá no Instagram Já sabia que eu tava aqui Ah, essa daqui é a nossa visão Vou lá mostrar pra vocês Só não reparem na bagunça Ó, aqui a parte de fora Tudo bem bagunçado E ele tem uma piscininha infantil Que tá toda suja Por causa da água da chuva Choveu todos os dias Então, ficou amarela E Aqui É a entrada A sala Conjugado com cozinha Aqui a Lívia E aqui a Luísa Ai, eu sou a Luísa, gente Dá risadinha, dá Dá risadinha pra gente ver, neném Agora ela não vai rir Só porque ela tá olhando o celular Então, ó Aqui É a cozinha E eu sou a babá Ah, o Rafael é a babá da Luísa E aqui é os quartos Aqui é um corredorzinho Que tem gente Ó, os quartos Aqui vai um banheiro Que tem gente no banheiro Na Elaine Aqui é o quarto da Elaine Tá mais arrumado E aqui é o nosso quarto Que tá uma verdadeira bagunça Que a gente não arrumou A gente só abriu Mas é isso E aqui no nosso quarto tem Banheiro É a sua Aqui que eu mostrei no Instagram Rafael, ah, ah Não Sai daí Teimosinho Ó, gente Aqui a frente, ó Quanto coco Aqui tem muito, muito coco Em todas as casas Em todos os lugares Muito, muito coco E essa daqui é a frente, ó E houve uma época da minha vida, gente Que eu achava que coco só dava na Bahia Acredita? E elas estão aqui em Paraná Na cidade de Carlopes, tá? Pra quem quiser saber É isso Ela que tava no banheiro É a mãe do bebezinho Olha, vira aqui, Elan Gente, ela não parece É a Maraísa ou é a Mayara? Nenhuma das duas Não, é Mayara e Maraísa Mas essa aqui é a mais magra Tem uma que é mais gordinha Parece com ela Deixa aqui nos comentários Se vocês acham que parece com ela Não, parece sim Não sei qual delas, mas parece Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não sei qual delas, mas parece com ela Música Tá gostosa Vamos ver se dá risada agora Oi, nenenzinho Você vai dar risadinha agora Olha pra tia, vai Ela fica olhando aqui, olha só Ih, vai dar risadinha Opa Tá sério Aquela vez eu acho que nem os tambores Dava pra ver, né Tava debaixo da água O Rian tá lá naquele de lá, ó Lá, te dá zoom Mãe, deve saber quem encheu mais Olha lá O que? Porque antes era pisando a água Tá subindo aqui Sim A água nem tá subindo Mas eu tô pescando com a vaga do dia Espatinha Aqui, mãe Que eu fico pescando onde pai tá Que eu fico aqui, ó Gente, ó Eu puxei o zoom aqui Pra vocês verem Olha aqui, ó Garça Ah, eu acho que é garça Não sei Tem um monte Tem um monte Daquele lado lá, ó Tem um monte E eu vim aqui só pra mostrar pra vocês Pra gravar Só que eles tão fazendo um barulho Que eu tô com medo Porque a pouca garça me dá um carreirão Ai, meu Deus do céu Esses são os quero-quero, gente Eles correm atrás da gente Quero-quero, corre Mas assim Só faz nada, sabe? E olha o tanto de conchinha no chão Tudo isso aqui branco, ó Tudo branco aqui É conchinha Ó Ah, esse lugar é um verdadeiro lugar de paz, viu? Maravilhoso Agora que a gente aprendeu Vim pra cá Né? Ó Creio que viremos Sempre que for possível Vou ali na beira pra ver Eu acho que esse bicho Não vai me atacar, não Ai, eu vou Ó Vou embora, gente Vem na hora que eu ia gravar Ó Eu vou ali perto Aquele barco Que é ali onde eles ficam Gente, ele é muito Muito lindo Ele tem um Um negócio atrás Na cabeça Vou ver se eu consigo Puxar o zoom aqui Ai, gente Ó Que lindo Que lindo Chocada Chocada E ali, ó Tem um patinho Ali o patinho Tem vários Ali eu acho que é garça Ó Ó Quando a gente Olha lá Olha lá Lindo demais Chega Tá chacoalhando O negócio que ele tem Atrás, ó Tá dando pra vocês verem Ó Muito, muito Muito, muito lindo Muito, muito lindo Agora eu vou voltar Lá vem o Sr. Rafael Atrás de mim Pensa no menino Que se diverte Que me deixa maluca Gente É isso mesmo Ele tá de calça Porque ele já sujou Todas as roupas Que eu trouxe Agora eu só tenho Um short Pra ele ir embora Pra casa É mole? Ó o Rio Ó O Job Tá na Estão em duas plataformas Nessa e na segunda O Job tá na segunda Eles tão pegando Bastante peixe Pegou Piranha Tucunaré Tilápia E um outro peixe Lá que Esqueci o nome agora Vocês tão pegando Bastante peixe E a gente fica Só relaxando Gente Por isso que nossa casa Ela não tá arrumada Porque nós ainda Vai relaxar Aí a gente Faz comida Hoje mesmo Fazendo chocolate Fiz torta A gente faz comida Dá uma limpa Do chão Se bem Mais ou menos Para maturir E tudo aqui Né gente Dona de casa A gente é em casa Ó o almocinho pronto Fiz arroz Aqui a carne do churrasco Que não dava mais no churrasco Aí eu fiz na panela de pressão E feijão Aqui também fritei Asinha que também era do churrasco E salada de repolho Cortada no machado Você corta fino Papá ok Eu vou lá no churrasco A gente vai 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 lá no churrasco